A gente vai daqui do estúdio pro nosso momento mágico, né? Desta sexta. Hoje, o Dani vai mostrar pra gente dicas poderosas, rituais, pra espantar a inveja e limpar a sua energia. Vamos conferir? Bora! Roda! Ser divino no momento mágico de hoje, eu vou te ensinar algo incrível. Sabe por quê? Falar da água assustada, do banho de prato e do banho de ouro. Você já ouviu falar? É! Olha, eu posso te dizer que a água assustada é utilizada por várias filosofias que trabalham com a parte mágica, espiritualistas livres. Até os ciganos utilizam a água assustada, os antigos, sabe? Lá no interior, muita gente utiliza a água assustada. Conheço muito, isso é coisa de vó, que é pra tirar o mal-olhado, o quebranto e tal. E o banho de prata é pra limpar a sua energia e o banho de ouro é pra expandir a sua energia. Detalhe, tanto o banho de prata quanto o banho de ouro, você também pode borrifar na casa. O que você faz? E já vou até ligar o fogo aqui, ó. Tá vendo? Liguei o fogo. Vou deixar essa panela pra você ver, tá? Então tá aqui, ó. Ela vai aquecer. Porque a água assustada é exatamente isso. Lógico que eu não estaria fazendo numa frigideira. Eu estaria fazendo numa panela grande aqui, ó. Nessa panela. Só que o que acontece? Esse padrão de água assustada, você faz, por exemplo, pra uma criança de 3 anos de idade, pra um bebê que você esteja ali e que tá num momento dolorido. Você faz a água assustada, super funciona. Como que você assusta a água? Assim, ó. Olha o que vai acontecer aqui agora, ó. Presta atenção, vou até me afastar um pouquinho aqui, ó. Ó. Ouviu esse barulhinho? Isso é assustar a água. Essa água, só isso, já pode ser utilizada contra mal-olhado, contra inveja, contra olho gordo, pra criança, pra bebê, pra você. Só isso. Ponto, ó. Olha lá, ela tá assustando. Assustou? Desliga o teu fogão e ponto. Isso é água assustada. Pode jogar da cabeça pra baixo, pode dar banho, não faz mal. Afasta mal-olhado, afasta quebranto. É maravilhoso. Se você quer fazer o banho de prata, o que você faz? Você vai pegar, vai assustar a água numa panela maior, tá aqui, ó. Vai assustar a água numa panela maior. Não vai usar frigideira, hein, gente? Panelas grandes. Aí, por exemplo, ó, que nem eu. Eu tenho aqui, ó, um anel de prata. Pega o meu próprio anel e ponho ali dentro. Pus ali dentro? Deixa amornar. Não vai estragar o teu anel de prata. Ou você pode fazer, ó, como eu tenho aqui um anel de ouro, ó. Dica também a mais extra. Anel de ouro no dedinho traz dinheiro. Então, por isso que eu tenho sempre aqui, ó. Anel de ouro também pode. Você colocou. E aí, é só amornar a água, vira o banho de prata e o banho de ouro. Então, tá aí, ó. Grande dica. Água assustada pra tirar quebranto. E assuste a água e faça o banho de prata ou o banho de ouro. Garanto que você vai ter um super ritual e uma super energia. Ser divino, um dia abençoado pra você. Muita luz, muito amor. Te vejo no próximo Momento Mágico. Daniel Atala sempre com dicas muito especiais, né? E você encontra outros conteúdos como esse no arroba Daniel Atala Oficial e também no site pentagramadivino.com.br. Siga o Dani e aproveite. Música